E o nosso saudoso vale, saudoso vale, de rios de águas calmas, o povo de pé, que fecha-me, vale. Saudoso vale, de rios de águas calmas, o povo de pé, que fecha-me. Saudoso vale, de rios de águas calmas, o povo de pé, que fecha-me. Saudoso vale, de rios de águas calmas, o povo de pé, que fecha-me. Saudoso vale, de rios de águas calmas, o povo de pé, que fecha-me. Quando eu chegar, me expondo de felicidade ao ver que o povo de pé, que fecha-me. O povo ao amanhecer, a glória e todos, Jorge, que fecha-me. Saudoso vale, de rios de águas calmas, o povo de pé, que fecha-me. Saudoso vale, de rios de águas calmas, o povo de pé, que fecha-me. Saudoso vale, de rios de águas calmas, o povo de pé, que fecha-me. Valeu